Qual o verdadeiro motivo por trás da utilização do ozônio ao invés do cobre em suas produções? Você aprendeu muito, é? Pode falar isso, né? Posso, claro que eu posso. Bom, isso enquadra-se um pouco nesta nova ideia introduzida pela minha filha mais nova de fazer vinhos com intervenção mínima. E um dos desafios, nós ouvimos falar em vinhos orgânicos, em vinhos biodinâmicos, em vinhos... E eu agora faço um vinho ultra... Esses vinhos orgânicos ou biodinâmicos têm, além de levar sempre um pouquinho de sulfuroso, podem levar pequenas doses, mas levam sempre de sulfuroso, nós conseguimos fazer vinhos sem sulfuroso. Vários vinhos sem sulfuroso. Mas o meu problema era na vinha, na vinícola. Era fácil, nós podíamos, tínhamos vários conhecimentos já que nos permitiam fazer os vinhos sem intervenção. Portanto, só o que a natureza dá, desde que nós viemos a natureza, mas sem adicionar nada na vinícola. No caso da vinha não era assim, porque os orgânicos e os biodinâmicos têm sempre, para controlar o mildio, que é um fungo, usam sempre cobre. E agora a Europa está a restringir o uso do cobre porque dizem que é tóxico para os solos. E eu pensei, bom, eu tenho que começar a evitar o cobre. E fiz um vinho este ano, que se vai chamar Luís Pazero, provavelmente não vai para o Brasil. Nós só fizemos, vamos dizer, mil garrafas, já voltamos mil garrafas, em que não usamos o cobre. Claro, não usamos o cobre. Em vez de usar o cobre que deixa resíduo, que cai no solo, usamos ozónio, que é um fungicida, tal como o cobre, portanto, só que o cobre funciona como preventivo, este só funciona como curativo. E que, ao fim de 30 minutos, esse ozónio, parte do ozónio, se transforma de novo em oxigênio. Portanto, não deixa nada. É verde, 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 verde. E como eu estava falando com o senhor, se não vai para o Brasil, vou ter que voltar aqui para ter que experimentar. Mas nós ficamos no aguardo, Nelson.